Música Os todos contrastes de nossa gente Pena estrada, ideias pra frente Encontro de jovens de todos os tempos Buscando vencer os contratempos Derrubando barreiras, nossos limites Novos lugares, novos convites A mágica deste encontro Cristo te chama e estejas conto Levar a palavra e o amor ao mundo A quem não compreende A verdadeira luz Levar a palavra e o amor ao mundo A quem não compreende A verdadeira luz 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 E eu nessa multidão, vivendo apenas por viver Sem nunca mais procurar, dar menos um crer Mas hoje eu posso dizer, que o Senhor mudou o meu viver Ei amigo, escute o que eu digo O Senhor mudou o meu viver Ei amigo, cante comigo Com Deus eu também quero ser Agora eu vivo a levar a palavra Eu encontrei o consolo E a promessa feita que um dia o Senhor eu vou encontrar Pelo pouco e pelo muito, ao Senhor quero louvar Pois hoje eu posso dizer, que o Senhor mudou o meu viver Ei amigo, escute o que eu digo O Senhor mudou o meu viver Ei amigo, cante comigo Com Deus eu também quero ser Ei amigo, escute o que eu digo O Senhor mudou o meu viver Ei amigo, escute o que eu digo Com Deus eu também quero ser Com Deus eu também quero ser Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da congregação evangélica literana Concórdia Sou o Pastor Júlia Este é nosso momento devocional Nosso encontro semanal Para ouvirmos e refletirmos na Palavra de Deus O texto de hoje para a nossa reflexão É a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10 E lembramos, aqueles que tenham um pedido ou um agradecimento para o momento da nossa oração Podem colocar nos comentários desta publicação Assim escreveu o apóstolo Paulo Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica A vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo Que a graça e a paz estejam com vocês Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês E nunca deixamos de pedir em favor de vocês Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai Como vocês puseram em prática a sua fé Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto E como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele Pois temos anunciado o Evangelho a vocês Não somente com palavras Mas também com poder Com o Espírito Santo E com a certeza de que esta mensagem é a verdade Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês Para o próprio bem de vocês E vocês seguiram o nosso exemplo E o exemplo do Senhor Jesus Embora tenham sofrido muito Vocês receberam a mensagem com aquela alegria Que vem do Espírito Santo Desse modo Vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos Das províncias da Macedônia e da Acaia Pois a mensagem a respeito do Senhor Partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus Chegaram a todos os lugares Portanto, sobre isto não é preciso falarmos mais nada Todas as pessoas desses lugares Falam da nossa visita a vocês E contam como vocês nos receberam bem E como vocês deixaram os ídolos Para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus O Filho de Deus a quem Deus ressuscitou Volte do céu Esse Jesus que nos salva do castigo divino Que está para vir Muito bem, queridos de Cristo Jesus Este é o texto para a nossa reflexão Nós queremos destacar Que nos traz ali Três aspectos importantes Dos membros da igreja de Tessalônica Que também devem estar presentes na nossa vida Temos que olhar estes três aspectos que estes irmãos tinham E enxergá-los na nossa vida E colocá-los em prática Estes três aspectos são o seguinte Como vocês puseram em prática a sua fé Como o amor de Deus Como o amor de vocês Os fez trabalhar tanto E como é firme a esperança Que vocês têm No nosso Senhor Jesus Cristo Esse texto é um texto introdutório da carta Aos Tessalonicenses O apóstolo Paulo traz a sua saudação Juntamente com Silas e Timóteo E ele logo coloca Como primeiro assunto A fé e a vida dos Tessalonicenses E quando nós ouvimos este texto Refletimos dele Nós temos que olhar Como está a nossa fé E como está a nossa vida E esse versículo 3 De Tessalonicenses Capítulo 1 Da primeira carta Temos que olhá-la Para a nossa vida Então nós vamos dividir este momento Em três partes Refletindo sobre cada um Desses aspectos Dos Tessalonicenses E o qual nós também Devemos ter em nossa vida Como vocês puseram em prática A sua fé Mais adiante Neste mesmo trecho que eu li Nos é dito que A fé dos Tessalonicenses Impactou a igreja Na Macedônia E na Acara A fé no Deus verdadeiro A fé em Cristo Como o seu Salvador E então vem a pergunta Para nós Como está a nossa fé? Será que nós estamos Colocando em prática Colocando em prática Esta fé? Parece um tanto Quanto subjetivo Falarmos Ah, vou colocar em prática A minha fé E então O que é isto? Começa pelo fato De crer Começa pelo fato De confiarmos em Jesus Como o nosso Único E suficiente Salvador Nós testemunharmos Este Jesus Este Salvador Para as outras pessoas Isto é colocar em prática A fé Levar a palavra Como nós ouvimos Na primeira canção Neste momento Deocional Anunciar que o Senhor Mudou o meu viver Realmente temos que olhar E ver O que significa Colocar em prática A fé E ver Se nós estamos Fazendo isto Um pouquinho Mais adiante No versículo 9 Também nos é dito Como que os Tessalonicenses Colocaram em prática A fé no Deus Verdadeiro E nos é dito Assim sobre eles Todas as pessoas Desses lugares Da Macedônia E da Acaia Falam da nossa Visita a vocês E contam como vocês Nos receberam bem E aqui vem a parte Importante Do colocar a fé Em prática E como vocês Deixaram Os ídolos Para seguir E servir Ao Deus Jesus Cristo Deixar os ídolos Deixar os ídolos Devotar a nossa vida A nossa adoração O nosso cultuar E o praticar A nossa fé Ao Deus Verdadeiro E isso E isso Os cristãos Da cidade De Tessalônica Fizeram E é isso Que Deus Espera e nos Capacita De cada um De nós De fazermos Em pleno Ano de 2020 Nós Cultuarmos O Deus Verdadeiro Nós Confiarmos No Deus Verdadeiro Para todos Os nossos Problemas E para resolver O maior deles Que é a Condenação Pelo pecado Logo Nós vemos Que o exemplo Dos cristãos De Tessalônica Nós temos Que agarrá-lo E colocá-lo Em prática Em nossa vida E se por acaso Nós temos Algum ídolo Em nossa vida Que quer tirar O lugar De Deus Nos nossos Corações Devemos Abandoná-lo Devemos Deixá-lo Para trás Pois ele Não conquistou A salvação Para nós Na cruz Do Calvário Este foi Jesus Ele é o único Que nós devemos Confiar Adorar E glorificar O segundo ponto Que o apóstolo Paulo elogia Para os cristãos Como o amor De vocês Os fez Trabalhar Tanto E este Trabalhar Tanto Não quer dizer Suar a camisa Não quer dizer Carregar Pilhas e pilhas De pedras Limpar Várias Casas Lavar Um monte De louça Este trabalhar Tanto Quer dizer No reino De Deus E ele está Ligado Com o Não buscando Não buscando Rios e rios De dinheiro Não querendo A cura Para todos Os males Mas Já certos De que nós Somos salvos Em Cristo Jesus Com o verdadeiro Amor Com o amor De Deus Que nos amou Primeiro Nós podemos Amar E quando Nós amamos Como Deus Nos amou Nós Servimos A este Deus Maravilhoso Anunciando Para todo Aquele Que está Ao nosso Arredor Que Jesus É o Salvador Que este Salvador Mudou a minha Vida E quero mudar A vida De cada um E quero mudar A vida Daquele Que mora Conosco Em nossa casa Aquele Que é O nosso Vizinho Nosso colega De trabalho Nosso colega De escola Aquele Que nós Tomamos Um tererê Um chimarrão Juntos Sim Queridos De Cristo Jesus Todos Todos São alvo Do amor De Deus E nós Somos Chamados Para o Privilégio De compartilharmos Esta palavra Maravilhosa O último Destaque Que o apóstolo Paulo faz Neste texto Para os Cristãos Da cidade Tessalônica É o Seguinte E como É firme A esperança Que vocês Têm No nosso Senhor Jesus Cristo Esperança É a Marca Do cristão O cristão Espera Confia No salvador Jesus O cristão Sabe Que ele Vai voltar Para julgar Este mundo Nas palavras Finais No versículo 10 Nos é dito Assim Elas Contam Também Como vocês Estão Esperando Que Jesus O filho De Deus A quem Deus Ressuscitou Volte Do céu Esse Jesus Que nos Salva Do castigo Divino Que está Para vir Esse castigo Divino É o juízo Final O castigo Divino É todo Aquele Que não Confia Em Cristo Vai Para a Condenação Eterna Mas todo Aquele Que confia Nele Que crê Em Jesus Como seu Único E suficiente Salvador Como o único Mediador Entre Deus E os homens Este vai Para o céu Este vai Estar Livre Do castigo Divino E nós Temos que viver Esta esperança A nossa vida Aqui neste mundo Ela tem que ter Os nossos olhos Fixos Na salvação Eterna Esperarmos A volta De Cristo Esperarmos Estarmos Com Ele Ressuscitados Para viver No novo céu E na nova terra Por isso Queridos De Cristo Jesus Que nos acompanham Neste momento Devocional Que nós Possamos Assim como os Cristãos Da cidade De Tessalônica Confiarmos Em Deus Acima de todas As coisas Praticar O seu amor E também Esperar Esperar A volta De Cristo Que virá Julgar Vivos E mortos E levar Aqueles Que confiam Nele Para o Paraíso Celeste Assim Nós poderemos Viver Com o Verdadeiro Propósito Aqui neste mundo De sermos Fieis Testemunhas Do Deus Verdadeiro Que Deus Nos abençoe E nos fortaleça Hoje e sempre Amém Os pedidos Agradecimentos Da nossa congregação Nós temos aqui Agradecer pelo aniversário Do Júlio Bortoloso Também queremos Agradecer pelo aniversário Da Gabriela A nossa filha E também Agradecemos pelo aniversário De casamento Do Leandro E da Rafaela A Timer Eles completam Dois anos De casamento E nós somos Padrinhos Eu e a Ana Somos padrinhos Deles E nós também Queremos agradecer A Deus Que pelos nossos Afilhados de casamento Estarem completando Mais um ano De matrimônio Vamos falar Com o nosso Deus em oração Onipotente E eterno Deus Querido Pai Celeste Nós te agradecemos Todas as bênçãos Que tu derramaste Sobre a nossa vida Obrigado Senhor Porque tu nos chamaste Obrigado Senhor Porque tu nos salvaste Em Cristo Jesus Obrigado Senhor Por cada momento Em que nós podemos Ser alimentados Pela tua palavra Pela tua graça Pelo teu perdão Querido Deus Também queremos Te agradecer Por aqueles Que completam Mais um ano de vida Olha e abençoe o Júlio Derramando a tua mão Derramando as tuas bênçãos Sobre ele Protegendo Com a tua mão Em todas as suas viagens Em todos os seus momentos De trabalho Também Senhor Pedimos Que continues A abençoar a Gabriela Na sua vida E que ela também Possa sempre Testemunhar A todos que estiverem A todos que estiverem ao redor dela Também querido Deus Queremos interceder Pelo Leandro E a Rafaela Timer Que completam Mais um ano De matrimônio Esteja Senhor A abençoando este casal Próximo encontro O próximo encontro Aqui no Facebook E no final de semana No próximo domingo Oito horas O culto presencial Qual será gravado E depois postado Tanto no Youtube Também como Nesta página Do Facebook Que Deus esteja Abençoando a todos A paz de Cristo Amém Amém. 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 Amém.